Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Bem, hoje nós estamos aqui no canal História em Retalhos para contar um pouco mais para vocês sobre a história do Brasil, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito da Primeira República do Brasil e nós vamos aí destrinchar um pouco desse contexto, vamos falar um pouco mais a respeito dessas relações e de como é que se deu o início da República Brasileira, tá bom? Então, belezinha, vamos lá para o vídeo. Então, nós já fizemos uma aula anterior aí falando um pouco a respeito desse segundo reinado que aconteceu aqui no Brasil, então esse primeiro período de governo aqui no Brasil foi chamado o governo monárquico e vamos hoje falar um pouco mais desse segundo período aí da forma de governo já republicana no Brasil. Mas antes disso eu quero fazer com vocês algumas colocações importantes para a gente relembrar, tá bom? Então como é que foi esse segundo governo, esse segundo reinado aqui no Brasil? Então o primeiro reinado foi com Dom Pedro I, o segundo reinado foi com Dom Pedro II, tá? Um período de modernização, um período onde se inicia a imigração brasileira e nós temos alguns aspectos aí importantes para a gente compreender e a gente possa entender então como é que se deu essa mudança aí para o período republicano, tá? Então o primeiro aspecto é com relação à política, tá? Então como é que estava esse período aí do segundo reinado politicamente falando? Então eram organizações políticas que se organizavam em partidos políticos, ainda não eram a formação do partido como a gente tem hoje, tá? Mas já existiam aí os partidos liberal e o partido conservador. O partido liberal era favorável à descentralização política, né? Era formado principalmente pelos fazendeiros e profissionais liberais da região de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tínhamos aí um grupo político que representava o partido conservador. Então o que que era esse partido conservador, né? Então era a defesa de um estado centralizado, um estado forte, tá? E que era representado principalmente pelos grandes proprietários de terra, né? Pelos grandes comerciantes da época. Então eles tinham como principais representantes aí os estados do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, tá bom? Então dentro desses grupos políticos que nós tínhamos, todos pertenciam na verdade à elite, tá? Então eles tinham seus interesses em garantir os privilégios, em se manter no poder, né? E deixar a população à margem da vida e da participação política. Então nenhum desses grupos políticos, nem os liberais, nem os conservadores, eles tinham como objetivo, né? Permitir a participação popular, tá bom? Bom, também falamos aí em outro momento que já existia naquela época, né? As fraudes eleitorais, os golpes aí com relação às eleições, já era uma prática do período monárquico, tá bom? E vai continuar existindo aí do período republicano até os dias de hoje, nós sabemos disso, tá? Bom, desse ponto de vista político, nós temos ainda algumas considerações importantes aí com relação à economia, tá? Então o que nós temos aí que relembrar desse segundo reinado e que tínhamos fatores importantes economicamente falando, né? Um desses fatores é a produção da cafeicultura. Então o Brasil já era um produtor, um autoprodutor, né? Na verdade, de café voltada principalmente para o mercado externo, tá? Então esse é um fator importante que a gente não deve esquecer. Outra coisa que nós temos de recordar é que a produção interna, a economia que se desenvolvia aqui no Brasil, em relação à criação de gado, em relação à produção de tecidos e outras atividades aí que envolvia a produção de alimentos, já era algo que existia efetivamente no Brasil daquele período. No segundo reinado, Dom Pedro II também teve aí um fator a seu favor que foi a modernização, né? Então foi ao mesmo tempo chegando, intensificando aí a indústria e também a chegada das ferrovias, das melhorias, da urbanização, da instalação de iluminação a gás nas cidades, nos grandes centros, do surgimento e do fortalecimento aí de setores financeiros, como o surgimento e a criação aí de bancos, de vários bancos, né? As atividades comerciais, elas são impulsionadas, então, no setor econômico. Ao mesmo tempo, também é importante a gente lembrar que existe uma pressão inglesa muito grande, tá? Para que fossem libertados escravos, né? Então, os ingleses estavam lá na Europa no processo de revolução industrial, então, de muita produção e precisava de mercado consumidor e o Brasil era um desses mercados consumidores. Então, para isso, era necessário, então, a libertação dos escravos aqui no Brasil. E os ingleses vão fazer aí uma intensificação de solicitações, de leis, de regras que vai forçar o Brasil também a começar a fazer as suas leis abolicionistas. Surgem também, a partir dessas leis abolicionistas, né? Vão surgir vários mecanismos, e nós falamos isso em aulas anteriores, que vão levar ao ápice do 13 de maio. Então, as várias leis, a lei do sexagenário, a lei que a gente tem aí do ventre livre e as várias outras leis que vão dando esse caminhar para a libertação dos escravos com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, e a libertação desses escravos. Então, gente, na composição desse cenário todo, nós ainda temos um outro fator que é importante a gente lembrar, que é a da chegada dos imigrantes estrangeiros aqui ao Brasil e que vai proporcionar um desenvolvimento muito grande do setor agrícola e também da indústria no Brasil. Então, a chegada vai favorecer o desenvolvimento brasileiro e vai trazer aí novos questionamentos, a gente vai ver aí mais para frente, tá bom? Um outro fator que é importante, e a gente vai ver o desencadeamento disso também na Primeira República, é a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai que aconteceu aí durante o governo de Dom Pedro II resultou também em altos custos para o país, aumentando a dívida externa, aumentando a inflação daquele período, trouxe aí um descontentamento muito grande para a população brasileira, gerou mais e mais conflitos que vão fazer parte desse grande caldeirão que nós vamos ter no início do período republicano, tá bom? Então, o contexto que a gente tinha para a gente poder trabalhar inicialmente era esse, agora vamos nos debruçar realmente na Primeira República do Brasil, como é que se deu essa Primeira República, tá certo? Então, pessoal, vamos refletir um pouco a respeito dessas perguntas que nós temos aí. O que significa república para você, tá? Sempre tivemos a mesma forma de governo? Então, nós já falamos aí no nosso contexto anterior de que nós já tivemos outra forma de governo, né? Então, a primeira forma de governo foi a monarquia, tá? Então, era a forma de governo onde o rei recebe, né, como herança do pai, como herança de alguém da sua própria família e vai dar continuidade aí, vai governando toda aquela região, tá? Então, a forma de governo, né, que foi defendida lá pelo período da Idade Moderna, surgiu, né, o Absolutismo, vocês já estudaram isso. E esse Absolutismo, né, esse poder absoluto dos reis, ele vai ser, é, aumentar, né? Então, ele vai ter os súditos, ele vai ter os funcionários que vão, né, seguir as indicações, as ordens, as regras criadas pelo rei, tá? Então, a forma de governo da república, o que que significa isso, tá certo? Então, a forma de governo em que o presidente, ele é eleito pelos cidadãos, tá? Você escolhe, você tem o direito de escolher quem é o seu representante, o seu governante. Isso não acontecia antes, porque, como eu falei pra vocês, o rei, ele não poderia ser escolhido, tá? Então, o rei, ele seguia uma tradição familiar, então, geralmente os reis, né, tinham, né, as suas terras, tinham o seu poder, deixava, então, para o seu filho, né? E na ausência do filho, ficaria, então, sob a responsabilidade, né, o marido da filha, tá? E aí, aos poucos, é que vai, né, sendo possível aí as mulheres também ingressarem no acesso à monarquia, tá? Mas isso vai ser bem mais tardiamente, então, no início mesmo, só quem governavam eram os homens, tá? Já no governo republicano, nós vamos, então, poder escolher o nosso presidente, escolher o nosso representante, quem vai governar, tá? E, é, vai governar por todos, né, vai ser eleito pelo povo, né, e vai governar para todos. A ideia é que seja, né, satisfazendo a vontade, então, dessa maioria que o elegiu, tá? Então, pra nós, é, ainda hoje, a forma de governo que nós temos no Brasil é a forma republicana, tá? E o que foi que conseguimos, então, quando, como foi que a gente conseguiu, então, votar e escolher o presidente pela primeira vez, né? Nós vamos descobrir a respeito disso aqui, tá? Então, como foi essa conquista? Será que todo mundo conseguiu votar? Todo mundo pôde, né, ter esse direito, tá bom? E o que que é cidadania? Cidadania? Muito se fala em cidadania, mas o que é ela, né? Como se conquista a cidadania? Será que todos nós somos cidadãos? Será que todos sempre tivemos mesmo direitos iguais? Homens, mulheres, crianças, idosos, indígenas, afrodescendentes, Pessoas com alguma necessidade especial têm o mesmo direito que eu, que você? Então, essas são as discussões que nós vamos começar a pensar, refletir, a discutir aí, né, nas nossas aulas, né, daqui pra frente, tá? Pois é, a palavra cidadania, gente, carrega vários direitos essenciais à vida humana. Como alguns exemplos desses direitos, nós podemos citar liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né, assistência médica, direito à educação, direito à saúde, as leis que regulam a hora de trabalho, né, Então, isso tudo, né, é o que se refere à ideia de cidadania, tá? Cidadão, portanto, é a peça fundamental em uma sociedade. É pra ele e por meio dele que a comunidade cresce e se desenvolve. Então, se nós temos, né, esse espírito de cidadania, né, nós carregamos esse sentimento de direitos e também dos nossos deveres enquanto cidadãos, Então, nós vamos conseguir desenvolver a nossa sociedade, desenvolver a nossa comunidade, tá? Então, essa ideia de cidadania vai começar a fazer parte, aos poucos, desse novo contexto, né, que as pessoas viveram durante aí esse final do século XIX pra o início do século XX, tá bom? Bem, mas então, como é que se deu esse processo de condução até chegar à nossa república, tá? Então, é isso que nós vamos tratar a partir de agora, tá? Essas ideias republicanas, gente, ganharam força a partir da década de 1870, tá bom? E, nesse período, já havia um questionamento de alguns comportamentos, né, de Dom Pedro II. Então, alguns grupos especificamente já estavam aí questionando aquilo que Dom Pedro II vinha fazendo, tá? Um desses grupos era a classe média urbana. Então, os profissionais liberais de quem nós falamos, né, alguns comerciantes, esse grupo já não estava tão satisfeito assim com as atitudes, com as ações tomadas por Dom Pedro II. Outra questão importante está no referente à Igreja Católica, tá? Então, também durante esse período, nós tivemos alguns problemas com relação ao governo monárquico e à Igreja Católica. Então, eles também não estavam se sentindo tão representados assim com o governo do imperador. E um outro setor que nós temos aí também insatisfeito é o exército, né? Houve aí também uma questão chamada questão militar, né, que acabou aí trazendo para Dom Pedro II diversos insatisfações, né, da população militar, tá? Nós tínhamos aí, entre os conflitos, né, conflitos em relação aos militares e ao governo monárquico, a punição de dois oficiais do exército, o tenente-coronel Sena Madureira e o coronel Cunha Matos, tá? Esses dois oficiais foram punidos por denunciarem casos de corrupção pela imprensa e por se manifestarem publicamente a favor da abolição. Coisa essa, gente, que, né, já estava, né, sendo discutida há bastante tempo e, mesmo assim, né, esses oficiais foram punidos, né, pela sua, né, manifestação. O marechal Deodoro da Fonseca se negou a punir o Sena Madureira e, por isso, foi demitido do cargo de comandante de armas do Rio Grande do Sul. Deodoro e Sena Madureira decidiram, então, viajar para o Rio de Janeiro, onde foram recebidos festivamente por outros oficiais. Entre eles estava o major Benjamin Constant, líder da mocidade militar da época. No dia 9 de novembro de 1889, o major Constant discursou no clube militar pedindo poderes para mudar a situação dos militares e recebeu total apoio da mocidade militar ali presente. Então, veja só que nós temos já, né, o grupo militar, que seria o grupo, né, de proteção aí, o exército servia de proteção e de apoio para o governo do rei, né, já não estava tão satisfeito assim, né, com o seu líder, né, político. Então, o rei já não representava mais os interesses dos setores militares. Então, vai ser mais um motivo para, né, que essa proclamação da república seja realmente o estouro da época. Outra questão que eu acho importante a gente citar é que em 1870, como eu falei para vocês ali, que já ganhava forças aí as ideias republicanas, foi publicado o Manifesto Republicano que defendia o federalismo, tá? E aí, o que é esse federalismo? É quando a gente ia ter autonomia para as províncias. Então, as províncias eram como eram chamados naquela época os estados que nós temos hoje, né, Então, essa ideia aí, né, de governo para cada província, ter a sua própria lei, eleger aí o seu, né, o seu próprio representante, o seu próprio, né, governante. Então, já era algo, né, previsto e defendido nesse manifesto. Então, no manifesto eles afirmavam, ó, Somos da América, tá? E queremos ser americanos, ou seja, Eles eram favoráveis que no Brasil tivéssemos a república E, assim, né, tivessem também nos outros países da América, né, Tivessem governos também com esse tipo de forma de governo, Que era o governo republicano. E nós já temos, no manifesto, a inspiração para o surgimento de novos jornais, tá? Então, os jornais, clubes, partidos políticos, acabou, né, se efervescendo, Tendo mais ainda vontade de surgir e de manifestar as suas ideias a partir desse manifesto. Então, foi fundado em Itaú, no interior paulista, o Partido Republicano Paulista, o PRP, tá? Então, a partir desse movimento, né, Então, nós tivemos aí a divisão aí de dois grupos, Um liderado pelo jornalista Quintino Bocailva, né, Que propunha chegar até a república através de eleições, né, Então, nós teríamos eleições aí para escolher aí os nossos representantes. E já um outro grupo aí de republicanos, liderados pelo advogado Antônio da Silva Jardim, Defendia uma revolução popular como forma de implantar a república. Então, um queria eleição, né, Que era Quintino Bocailva, E o outro, né, Antônio da Silva Jardim, Achava melhor se ter uma revolução popular, né, E o povo, então, é que ia, né, decidir que ia implantar, Que ia criar esse novo sistema de governo, tá bom? Então, essa daí, né, é o início aí da formação, né, Das motivações que tivemos, então, Para, né, que esse movimento republicano se transformasse. Então, quem eram os republicanos e quais eram essas ideias diferentes? Vamos nos ater aí direitinho a isso, né, Um grupo queria as transformações radicais, né, Queria mudar definitivamente a forma de governo. O outro queria mudanças moderadas, Então, nada, né, de muita agitação, de muita mudança, Porque queriam se manter ainda com os privilégios do poder político e do poder econômico. E ainda tínhamos um terceiro grupo com ideias positivistas, Ideias de um governo que se teria um poder centralizado, Um poder forte, que pudesse colocar ordem, né, E progresso nas ações e nas decisões que fossem sendo tomadas dali pra frente. Essa ideia de ordem e progresso, gente, surgiu das ideias positivistas de Auguste Comte, tá? Então, o que que significa essas ideias aí, a ideia positivista de Auguste Comte? É uma corrente filosófica, né, Criada na França por Auguste Comte, E eles defendiam que o conhecimento científico só poderia ser construído por meio da observação e da experiência, Aplicando métodos científicos nos estudos dos fenômenos sociais, tá? A máxima positivista dizia que o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, esse tipo de pensamento de Auguste Comte influenciou, né, Inclusive na construção aí da bandeira do Brasil. Então, a frase que nós temos na bandeira do Brasil, Ordem e progresso, ela nos remete a essa ideia positivista, Essa ideia de Auguste Comte, né, de que nós teríamos aí que ter o sucesso, o progresso, A partir de uma sociedade onde a gente tivesse a ordem, né, Então, governo forte, organizado, com regras, né, Essas ideias aí foram adotadas, então, pelos grupos, né, Comandados por Deodoro da Fonseca, né, comandados pelos grupos militares Que já estavam insatisfeitos, tá bom? Então, a partir de agora, né, já que já temos um clima de insatisfação aí popular no ar, né, Liderados aí pelos militares, nós vamos ter, então, um golpe, né, Então, esse golpe que acontece aí com a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca E Quintino Bocailva, eles, então, organizaram, e no dia 15 de novembro de 1889, Nós temos, então, este golpe sendo dado, tá? Então, eles destituíram, retiraram aí, né, o governo monárquico do poder E se estabeleceram como um novo governo, um governo agora provisório, tá certo? A partir dessa ideia, né, nós temos a proclamação da república Sendo considerada de formas diferentes E aí eu quero mencionar aí pra vocês O que diz aí a historiadora Magali Gouveia Quando ela se refere à proclamação da república E ela diz o seguinte O povo assistiu à proclamação da república completamente bestializado Mas, como bem observou José Murilo Carvalho Mais que bestializado, o povo foi bilontra, esperto Já que, de algum modo, percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime Mas mantinha a exclusão e a desigualdade na sociedade Como intuíra um dos maiores personagens machadianos no romance Memorial de Aires Com o advento da república, nada se mudaria O regime, sim, era possível Mas também se muda de roupa sem trocar de pele E foi assim, gente, que foi feito Se mudou de roupa sem trocar de pele Mudou a forma de governo Mas em nada melhorou para a população brasileira E nós vamos descobrir isso agora Quando nós analisarmos como é que foi produzida a primeira constituição brasileira A quem isso ia beneficiar Então nós vamos perceber que ao povo pobre Ao povo carente da população brasileira Nada mudou Então quem estava no poder A elite, os grandes proprietários de terra Os comerciantes, os profissionais liberais Esses continuaram no poder da mesma forma Então a constituição de 1881 Ela tem algumas características Que demonstram como era uma ideia liberal Então o direito, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade privada Porém, é importante a gente ressaltar Que essas características liberais Elas muitas vezes serviram principalmente aos interesses da elite E não aos interesses da maioria da população brasileira da época Então quais são as principais características dessa constituição? O Brasil se torna república federativa e presidencialista Dividida em estados Então o governo brasileiro agora Era por federações Não mais por um território único Esse território passou a ser dividido E cada federação tinha autonomia Para criar as suas leis Para cobrar os seus impostos Para se autogerir Outro fator importante É o da separação dos poderes Então durante o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II Nós tínhamos aí quatro poderes Então a partir de agora Nós vamos passar a ter Definido na constituição de 1891 Apenas três poderes Então o poder executivo O poder legislativo E o poder judiciário Sendo que os dois primeiros Seriam escolhidos por voto direto Tá bom? Então nós iríamos fazer a votação E escolher quem seriam os executivos Quem seriam os representantes do legislativo Mas isso não acontece com o judiciário Outro fator importante É que nesse período Nós também tínhamos já A criação do órgão máximo do judiciário Que era o setor tribunal federal O STF que a gente tem até hoje Então já foi criado Nessa primeira constituição Aí nós temos agora O voto aberto para os cidadãos brasileiros Maiores de 21 anos E alfabetizados O que quer dizer isso? Que todos os cidadãos Todos os homens Maiores de 21 anos Que soubessem ler e escrever Eles iriam agora Poder participar do voto Então não poderiam ainda Fazer parte aí dessas eleições Dessas votações Quem fosse soldado Quem fosse membro do clero regular Ou seja Fosse um monge Um frade Então não poderia participar Das eleições Certo? Um outro fator ali importante É a separação que vai passar a existir Entre Estado e Igreja Tá bom? Essa separação passou a ser utilizada Porque nós tínhamos aí Antes desse período O documento Os documentos que eram emitidos Eram emitidos pela Igreja Então documento de casamento Os documentos importantes Que as pessoas tinham naquela época O documento da certidão de batismo E do casamento religioso Eram os dois documentos mais importantes E quem fazia a emissão Desse tipo de documento Era a Igreja Então a partir dessa primeira Constituição Nós temos essa separação Temos a criação agora Dos registros civil De nascimento De casamento Também a certidão de óbito E ainda vamos ter Oficialmente declarado na Constituição A liberdade de culto Então nós agora Teríamos aí direito A termos liberdade de culto E não só A religiosidade Deveria ser a católica Então nós tínhamos liberdade De escolher se queríamos Permanecer Nos cultos Nas igrejas Frequentando Os templos E cerimônias católicos Ou outras denominações Que já existiam no Brasil Nesse período já Tá bom? Bom Essas são As principais características Da primeira Constituição brasileira E o governo De Deodoro da Fonseca Gente As eleições Determinadas Pela primeira Constituição Não eram ainda Como as eleições de hoje Tá? Então as eleições Naquela época Elas escolhiam Para o primeiro lugar O presidente E quem ficasse Em segundo lugar Na votação Seria então Eleito Né? O vice E aí então O que que aconteceu? Deodoro da Fonseca Foi eleito Com uma diferença aí De 32 votos Do seu adversário Naquela Primeira eleição Foi ainda De forma indireta Né? Então o que que significa isso? Os representantes Do legislativo Fizeram a escolha De quem seria O presidente Fizeram a votação E nessa votação Então Deodoro da Fonseca Foi eleito Só que o seu vice Era do partido De oposição Né? Então quem ficou Em segundo lugar Foi eleito Então vice-presidente Do Brasil Na época Foi o Floriano Peixoto Que era então Da oposição Então observa Então observa Que nós temos Então uma forma De governo Bem complexa Né? Então são Dois grupos Políticos Né? Governando O Brasil E tentando Se entender Nesse período Então Bastante difícil Para que Deodoro da Fonseca Governasse bem Aí o Brasil Ele já tinha Esse problema De ter um vice Da oposição Ao seu lado E muitos Parlamentares Né? Já estavam Acusando ele De um mau governo Por conta Do encilhamento Nessa proposta Aí De governo Tá? É Ele convida Para participar Do seu governo Rui Barbosa Rui Barbosa Assume A pasta Da Secretaria Da Fazenda Ele se torna Ministro da Fazenda De Deodoro da Fonseca E Ele então Estrutura Um plano Para resolver As questões Financeiras Que já estavam Preocupando o Brasil Né? As despesas Os prejuízos Que houve Com relação A guerra Aos problemas Gerados Aí Pela Mudança Na forma De mão de obra Utilizada Pelos Cafeicultores Né? Que acabaram Perdendo A mão de obra Escrava Então Ele criou Uma proposta De uma reforma Financeira Para aumentar O volume De papel Moeda No país Mas Ele Acreditava Que com essa reforma Ele iria Fazer com que A economia Né? Deslanchasse Melhorasse Na verdade Rui Barbosa Rui Barbosa Que gostaria De facilitar O pagamento Então Dos trabalhadores Assalariados Expandir O crédito Para os fazendeiros Né? Para que eles pudessem Né? Melhorar A agricultura E também Fazer os investimentos Na indústria Então O objetivo De Rui Barbosa Era ótimo Porém Ele não Pensou Né? Nas circunstâncias Ele Fez O plano Dele Econômico Sem pensar Se ele Tinha Quantidade Suficiente Né? Do Lacro Ouro Né? Então Ele não E pensou A respeito Disso Né? A ideia Dele Era simplesmente Aumentar A demanda Do papel Moeda No país Fazer Com que Todos Tivessem Acesso Ao dinheiro Para fazer Os investimentos Necessários E dinamizar A economia Né? Do Brasil Naquele período As consequências Né? Do plano Do ensilhamento Foram gritantes Né? Surgiram Empresas Fantasmas Né? Afim De Pegar Esses empréstimos Do governo Essas ações Né? Dessas empresas Começaram a ser Negociadas Nas bolsas De valores E Seus valores Aumentavam Diariamente Né? Gerando a especulação Financeira Conhecida como Encilhamento Tá? E por que Desse termo Desse nomezinho Chamado Encilhamento Encilhamento Gente É porque O nome Encilhamento Vem de Encilhar Tá? E Era O que Era Feito Nos cavalos Quando Estavam Aí Para Sair Em uma Corrida De cavalos Né? Então Era Natural Naquela época Existir As corridas De cavalos E se Fazer As apostas Dessas corridas Então Para Os Grandes Da elite Da elite Eles Já Estavam Acostumados A Fazer As Suas Apostas Então Antes Mesmo De Começar A Corrida Eles Já Estavam Ali Agitados Na Aquela Agonia E Eles Então Faziam Faziam As Apostas Antes De Começar A Corrida Então Na Bolsa De Valores O que Acontece É Justamente Isso Você Faz As Suas Apostas Em Determinadas Empresas Em Determinadas Indústrias Se Você Vai Ou Não Ganhar Com Isso É Como Uma Corrida De Cavalo A Gente Tem Dez Cavalos Correndo Mas Não São Os Dez Que Vão Canhar Não São Dez Que Vão Ser Vencedores Então O que Que Acontecia Então Nessas Bolsas De Valores E Que Fizeram Gerar Tanta Crise Muitas Dessas Empresas Então Se Beneficiaram Com Essa Especulação Financeira Então Pegaram Dinheiro Emprestado Não Pagaram O Governo Aumentaram Ainda Mais Os Seus Lucros Porque Fazia Com Que As Pessoas Apostassem Colocassem Mais Dinheiro Ainda Nas Suas Empresas E Outras Empresas Iam Falindo Por Conta Da Falta De Investimento Então O Valor Da Moeda Brasileira Despencou Houve 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 um Aumento Significativo Da Inflação Nesse Período Então Preço Dos Produtos Dos Alimentos Acabou Aumentando Muito E O Desemprego Foi Se Agigantando Então A maior Parte Dos Empresários Que Foram Fazendo Essas Negociações E Que Foram Colocando Seu Dinheiro Nesses Investimentos Nas Bolsas De Valores Nessas Empresas Fantasmas Foram Tendo Prejuízos Enormes Então Gente Esse Problema Acabou Fazendo Com que O Governo De Deodoro Da Fonseca Fosse Ainda Mais Considerado Inconsequente Diante Então Desses Prejuízos Finance Financieros Caus Caus Ao País Os Parlamentares Eles Aprovaram Um Projeto Que Limitava O Poder Do Presidente Da República Então A Intenção Era Ponhar Limites Ao Poder De Deodoro Deodoro Da Fonseca E Isso Provocou Uma Ira No Presidente Da Época Mandando Fechar O Congresso Nacional Em Novembro De 1891 E Em Resposta A Essas Ações A Essas Atitudes De Deodoro Da Fonseca Os Militares Da Marinha Ameaçaram Bombardear O Rio de Janeiro Caso Deodoro Não Renunciasse Esse Daí Foi Considerado Foi Chamado Do Primeiro A Primeira Revolta Armada Do Brasil E Fez Com Que A Pressão Sobre O Presidente Deodoro Da Fonseca Fosse Tão Grande A Ponto De Renunciar A Presidência E Deixar O Posto Para O Seu Vice Então Com A Saída De De Deodoro Da Fonseca Assume O Governo Da Presidência Do Brasil Floriano Peixoto De Quem Nós Estaremos Falando Nas Próximas Aulas Mas Convido Vocês A Pensarem Mais A Respeito De Como É Que Surgiu As Bolsas De Valores Como É Que Funcionam Essas Bolsas De Valores Então Fique Atentos A Essas Perguntas Gostaria Que Vocês Também Pesquisassem Colocassem A Opinião De Vocês A Respeito Disso Aqui Nos Comentários Do Nosso Vídeo E Na Próxima Aula Nós Vamos Estar Falando Mais A Respeito Desse Assunto Se Se Vontade De Vocês Então Deixe Aí Nos Comentários Se Vocês Querem Que A Gente Fale Um Pouco Mais Respeito De Como Surgiu As Bolsas De Valores E Como Funcionam Elas Até Hoje Mas Hoje Nós Vamos Finalizando Nossa Aula Por Aqui Nós Aprendemos Na Aula De Hoje Como Surgiu A Primeira República No Brasil Quem Foi O Nosso Primeiro Que Grupos Políticos Divergiam Quanto A República Brasileira Então Quem Eram Esses Representantes Nós Vimos Também Quem Eram Os Grupos De Onde Eram Esses Grupos Falamos Sobre O Retorno De Dom Pedro Segundo E Sua Família Real Que Voltam Para Portugal Após A Decisão Pela República Ser Instaurada Aqui No Brasil Vimos Também Sobre A Constituição De 1891 E As Suas Principais Características Falamos Sobre A Crise Do Encilhamento E O Papel De Rui Barbosa Também Nesse Contexto De Desenvolvimento Econômico Brasileiro Já No Início Do Período Republicano Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Nossa Aula De Hoje Nós Pretendemos Continuar Com Esse Assunto Da Primeira República Na Próxima Aula Vamos Agradecendo Desde Já Todos Que Nos Acompanharam Até Aqui Se Tiver Alguma Dúvida Peço Que Deixem Também Nos Comentários Que